Fala galera, eu sou o Natsuki e hoje vamos dar continuidade aqui em Lara Croft and the Guardian of Light. Vamos para a última fase. Cara, tem muita fase que a gente deixou coisa para dar. Não teve uma fase que eu completei tudo. Essa aqui faltou artefatos, essa aqui faltou artefato e melhoria. Essa aqui faltou duas relíquias, uma melhoria. Essa aqui faltou um artefato e uma arma. Cara, em todas as fases eu deixei faltar uma coisa, artefato, relíquia. A outra aqui é artefato e melhoria. Cara, eu sou uma desgraça nesse game. Relíquia e artefato. Essa aqui tinha arma. Essa aqui eu só perdi a arma. Relíquia, artefato e melhoria. Cara, perdi três coisas nessa aqui. Artefato e melhoria. Aqui eu perdi só um... Perdi dois artefatos, caraca. Arma e artefato. Duas relíquias que eu perdi. Um artefato e mais de duas melhorias que eu perdi. Caraca, perdi coisa pra caramba na última fase. E agora... Ué? A última fase tem como pegar duas armas? É, gente. Vamos lá. Vamos ver qual vai ser dessa fase. Finalmente vamos enfrentar o calango velho do xolote. Xolote, sei lá. E a paz. Gostei, hein? Tem como voltar aqui? Não. Bom, pelo menos não tem nada pra me coletar, né? É só... Derrotar de menos de 10 minutos. Vambora, vambora, vambora. Tá correndo o tempo. Minha arma. Ai, meu Deus. Era pra mim testar a 12 e eu não vi bicho na 12 no último vídeo. Então eu vou ficar sem usar ela, infelizmente. Eu vou partir pra minha... Arminha, que é minha arma ignorante. Ele desceu. Eu vou partir do bicho, cara. Pra que 12? Minha bala espalha agora, cara. Eu tô roubado. Cara, bicho não tinha morrido, não? Caraca, cara. Eu vou acabar caindo essa treta. Deixa eu me acertar. Deixa eu me acertar. A parada rolando vai vir em mim agora. Acabou mesmo? Sério? Pontuação. 140 mil. Ok. Pra baixo não tem caminho. Nossa. Não gostei desse lugar. Nossa. Não gostei desse lugar. Eu acho que não tem regeneração de vida com essa relíquia. Ah, eu tive que fazer a fase em menos de 10 minutos, tô viajando. Já era, na verdade, né? Já perdi muito tempo fazendo as treta. Cara, o bicho já morreu. Ai, eu não vi que ele ia pular. Nossa. Não vi que ele ia pular. Não vi o que começou agora. Estou andando demais agora Estava tão bem Ah, esqueci que minha munição não estava infinita Eu falhei? Pegou os bagulhinhos aqui para pontuar e pegar munição também Tem mais cristalzinho para eu perder, se tem já era Até que não está ruim não, está legal o joguinho Vou ter que passar por um cenário de cada dos que eu passei Eu acho Eu ia morrer, queda por queda A idade da escuridão está quase nos O cara apontou a sua máxima, foi mal gente, 140 mil Ok, dá mais um pouquinho Ah, essas pedrinhas de fogo não Não Já morreu, bicho Já peguei a pontuação, tudo de boa Não Eu vou ter minha vida Eu vou ter minha vida Acabou? Ficou assim de desviar Cadê o boss? Cadê? 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 Será que você está sem sorte Também não tinha que fazer nenhum outro objetivo, né? Ah, o jogo foi legal, hein, gente. Pegamos até uma conquistazinha no final aí. Cara, a única fase que eu consigo... Ih, olha lá, peguei mais dois trajes. Vocês querem ver que trajes são esses? Posso mostrar aqui só de início. Cara, a única fase que eu consigo fazer de tempo foi essa, porque não tinha nenhum outro objetivo. Tipo, era só matar, então eu parti pra cima. E se continuar aqui, é pra quê? Ah, pra ver os créditos. E eu cortei o crédito, por que que eu fiz isso? Porque eu quero mostrar a roupinha pra vocês primeiro. Bicicleta... Elva... Ó, esse aqui é um deles, né? Acho que esse outro aqui também, da Legenda. É... Legends. Do Pio Gengate já viu. Ah! Vou botar esse aqui primeiro. Vou botar aqui e continuar. Eu só vou mostrar o início, só, tá, gente? Poder não... Não ficar grande. Tem na primeira fase mesmo, que é tutorialzinho. Tem um lugarzinho pra subir aqui. Pô, podia ter deixado a cena, né? Só uma anta. Ah, não dá pra ver direito. Eu sou muito burro, na moral. Vai ter cena. Na cena tem como ver. É melhor ver. Aí, ó. Ô, roupa legal. Ah, que cena, hein? Que cena, hein? Pô, não tem como dar zoom, cara. O anel, o scroll, é pra... Pra trocar de armas. É, gente. Não tem como dar um zoom no boneco. Infelizmente. Eu vou sair aqui e vou colocar a outra roupa pra vocês verem. Antes de eu quitar do game. Aqui também tem cena, não tem? Acho que a cena daqui tá melhor. Ih, nem tem cena. Acho que a cena era no final. Ih, eu conheço essa roupa, hein? Cara, não vai ter como ver cena aqui. Não vai ter cena da roupinha dela. Gente, então foi isso. Opa! Tem arma nova? Lança das trevas. Olha o consumo de munição dessa desgraça. Vou brincar com ela aqui, gente. Só pra vocês verem. Cara, olha o consumo de munição. Essa desgraça. Cara, o bicho nem toma dano. Que arma horrível. Quer dizer, é porque de repente ele tem o... Elemento dele, né? De repente, quando o bicho ser das trevas, ele não vai tomar dano das trevas. Caralho, a doze arregaça o bicho. Mais do que a outra arma que eu usava. Nossa, doze arregaça. Caralho, a doze arregaça. Caralho, a doze arregaça, mano. Só quando o consumo de munição também dá desgraça. É, eu tenho que me dar dano, senão não tem graça. Mas eu também, essa lança, essa doze também é a doze dourada, né? Me emprestei. Já tá morto, eu tô dando um tiro nele ainda, mano. Cara, acabando que eu tô fazendo a fase de novo, estão percebendo isso? Acabando que a gente acabou descobrindo que a doze é bem bolada, mano. Cara, eu vou zerar o game duas vezes, ali. Olha a vida do bicho! É muito roubado, mano. O problema é que ele vai pular em cima do bicho. Perdi meu buff, já era. A lição vai embora. Caraca, o bicho conseguiu me acertar ainda, mano. Aí eu nobei. Nobei de novo. Nossa, tô dando muito mole. Será que se eu tivesse com a minha arma, eu tomaria tanto dano assim? Ó, eu não morri quando eu tava com a minha arma. Minha arma é essa aqui, ó. Aê, deixa eu ver relíquia, gente. Nossa... Ih, peguei sim aqui, uma aqui. Só que ela não tem regeneração. Ah, eu gosto de regeneração. Cara, tem dois relíquios aqui que eu não peguei, mano. Olha só... Olha só que roubado, mas com tudo! Caraca, é mais ruim tudo, maluco. Que roubado. Sem sombra de dúvida que a doze dá muito mais dano, mas... Eu ainda prefiro as franquias. Eu não sei porquê, eu gosto muito mais de aqui. Ah, a gente já deu pra ver a roupa, né? Eu tô... Na verdade, eu vou deixar os créditos na tela. Faz duas, eu vou matar de novo só pra aparecer os créditos em. Será que eu mato ele com lança? Que arma eu posso matar ele? Com lança, granada? Com pistolinha? Vou botar a doze aqui, só pra não fazer um outro teste. Pra longa distância, ela não serve, não. Pra longa distância, ela não serve, não. O negócio é chegar perto com a doze e arregaçar o doze. Nossa, uma só! Olha isso, cara. Cara, que arma roubada. Desse em pé. Agora, witness the power of a true God. Cadê? Vai descer, não? Cara, é roubadíssimo. Dois tiros pra matar o bicho. Dois tiros. É muito roubada aquela doze dourada, cara. Enfim, gente. Tá aí, acabamos que zeramos duas vezes. Não, de qualquer forma, o bicho ainda ficou pequenininho. Eu queria mostrar a roupinha, mas essa roupinha... Quase não apareceu ali, eu ainda cortei a cena. Apesar que a cena ia mostrar só como se fosse quadrinho. Não ia mostrar exatamente a roupinha dela, mas enfim. Perredão aí pelo tempo. Eu ainda não sei que jogo que eu vou trazer aí. Pra vocês verem. Cara, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque tá tão corrido. Eu tô... Eu já disse aí no início desse game. Que eu voltei a trabalhar. Tipo, ficou muito corrido. Eu não tô conseguindo mais fazer as coisas. Eu tava pra começar na Twitch. Eu não fiz... Não cheguei nem a fazer uma livezinha. Eu só tava preparando lá as coisinhas. Acabando que eu não iniciei. E eu tô mais cansado do que o normal. Bem antes, quando eu trabalhava. Antes de eu ficar desempregado. Cara, eu tô muito morto. Eu acho que eu fiquei muito mal acostumado a ficar em casa parado. Então, até eu pegar o pique de novo. De trabalhar o dia todo. E aparecer a noite pra gravar. Cara, acho que vai demorar um pouquinho ainda. Então, quanto a live na Twitch. Eu não sei se eu realmente vou fazer. Porque eu não tenho tempo pra fazer. Se eu fizesse, eu vou poder fazer no fim de semana. Porque quando eu chego em casa dia de semana. Eu tô chegando bem tarde. E cansado também, né? E fim de semana eu uso pra fazer uma maratona de jogo. Tipo, eu jogo por bastante horas. Tipo, 4, 6 horas jogando direto. E aí eu divido os 20 pra poder botar eles no dia da semana aí. Mas sim... Se eu começar a arranjar outras coisas pra fazer. Cara, eu não vou ter tempo de gravar vídeo. Então, eu não sei o que eu vou fazer, cara. Eu tenho que realmente rever todo o meu tempo. Tenho que parar de fazer algumas coisas. Tipo, ou assistir anime. Tem que parar de fazer uma coisinha aí ou outra. Pra poder conseguir fazer mais alguma coisa. Tipo, sei lá. Fazer a live, por exemplo. Cara, ainda tem que ver, cara. Jogos que são mais bem elaborados. Que são maiores, assim. Que terei que fazer edições pra... Pra não ficar tão monótono. Tipo, apesar que eu não gosto de fazer. Geralmente eu não faço. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu vou jogar o Zelda do Nintendo 64. O Ocarina of Time. É um exemplo, tá? Aí, eu não lembro como é que... Eu já joguei ele. Já zerei. Mas eu não lembro como é que é todo o cenário. Eu não lembro exatamente o caminho. A trajetória que eu tenho que fazer até zerar. Mas eu tô botando aqui só como exemplo. Então, vamos dizer que... Eu tenho que ir de um lugar. De uma cidade a outro. Tipo, do castelo... A... Sei lá. Ao vilarejo... Que o link começa. Ou ir pra... O vilarejo Poquiri. Sei lá. Eu não lembro o nome do vilarejo. É o vilarejo de alguma coisa lá. Onde tem as galinhas loucas lá. Tipo, é um caminho chato que você tem que fazer. Que você poderia cortar na edição. Mas, tipo, aí... Cara. Aí, pra mim fazer um vídeo assim. Eu teria que fazer... Ficar... Dedicar mais no tempo de edição. Minha edição geralmente é rapidinho. Eu só coloco webcam. Coloco... Diminuo o áudio. Se estiver muito alto. Entre outras coisinhas assim. É... Só que... Um vídeo mais elaborado. Que vai fazer esses cortes. Eu teria que pensar mais direitinho. Fazer o corte onde... Eu não colocaria... Eu não cortaria cena que realmente valeria a pena colocar. Alguma coisa essencial ali. Que vai fazer alguma diferença no futuro. Alguma coisa... Porque como eu disse o exemplo do Zelda. Vamos dizer que nesse caminho... Eu acho um lugar onde tem que colocar as formiguinhas. Os insetos lá. Ou semente. Agora não lembro. Acho que semente que eu coloco. Pra nascer as paradinhas. Aí eu teria que olhar isso direitinho na edição de vídeo. Pra ver se eu não vou pular uma etapa onde eu faço isso. Então... É uma coisa que demandaria mais tempo. Eu teria que ficar mais tempo prestando atenção na edição de vídeo. Então... Pra ter mais tempo eu teria que... Como eu disse. Eu teria que deixar de fazer alguma coisa que eu já faço. Então... Cara... Até eu pegar o tempo tudo certinho. Eu não sei o que eu vou fazer, cara. Eu não vou poder usar... Eu não vou poder jogar jogos assim. Jogos que tem essa... Essa coisa. Essa mecânica de... Perder muito tempo. Indo de um lugar a outro e tal. A não ser que o jogo tenha ação o tempo todo. O jogo tendo ação o tempo todo. Eu posso cortar ele no meio. E depois eu cortar. Mostrar um pedacinho da cena anterior. Pra poder vocês acompanharem. E a continuidade desse vídeo seguinte. Eu não sei se tá dando pra entender alguma coisa. Perdão se eu estiver falando empolado. Mas enfim... É essa a ideia que eu quero transmitir pra vocês aí de... Do que que eu quero passar aí. Eu não tô com tempo pra jogar jogos bem elaborados. Então eu vou ter que jogar jogos simples. Tipo esse aqui. E vou ver o que que eu posso fazer aí. Como um próximo game. Um próximo vídeo pra vocês. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa depois dos créditos. Eu acho que não vai aparecer nada. Porque naquela hora eu cortei os créditos. Vamos ver se vai aparecer alguma coisinha. Joguei um ambiente eliminado. Meu Deus. É, realmente não teve nada. Enfim. Então é isso. Obrigado por assistirem. Perdão de novo. Por todo esse enrolo aí. E até o próximo vídeo. Valeu.